Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer sancionou hoje 100 vetos, medida provisória que permite a venda direta de óleo do pré-sal para empresas, sem a necessidade de agentes de comercialização. Antes da MP, a lei de criação da Pré-Sal Petróleo SA, de 2010, permitia apenas a contratação de agentes de comercialização para vender o petróleo da União. Pelo regime de partilha de produção, aplicado aos campos do pré-sal, cabe à União uma parte do petróleo extraído. O percentual é definido em contrato. Com as alterações previstas na MP, o Governo Federal espera arrecadar mais de R$ 5 bilhões nos próximos cinco anos. E o governo quer incentivar a população a aderir ao sistema de geração de energia solar. Só este ano, o Ministério da Integração já investiu mais de R$ 3 bilhões nesses projetos. Uma pesquisa feita em 2016 mostra que cerca de 80% dos brasileiros querem energia solar fotovoltaica nas residências. Para isso, o Governo Federal criou linhas de financiamento disponíveis para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A ideia é oferecer condições especiais para que pessoas físicas possam investir na compra dos sistemas de geração. Entre as condições estão o prazo de pagamento em até oito anos, com seis meses de carência, a possibilidade de financiar 100% do valor do projeto e taxas de juros abaixo de 6,5%. Se você se interessou e quer instalar o equipamento para geração de energia solar na sua casa, deve procurar um dos bancos operadores dos financiamentos. São eles, o Banco do Nordeste para os estados dessa região, Banco da Amazônia para os moradores do Norte e Banco do Brasil no Centro-Oeste. A expectativa da pasta é que sejam realizadas pelo menos 10 mil operações este ano. E hoje, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, anunciou que vai incentivar projetos pilotos da Internet das Coisas, que se refere à conexão de aparelhos usados no dia a dia, como eletrodomésticos, meios de transporte e até roupas e calçados à rede mundial de computadores. O objetivo do Banco é incentivar projetos voltados para as áreas de cidades inteligentes, saúde e ambiente rural. O valor mínimo do apoio será de 50% do custo de cada projeto, o equivalente a um milhão de reais. As instituições tecnológicas públicas ou privadas, sem fins lucrativos, podem inscrever os projetos até 31 de agosto. O orçamento total para esses projetos é de 20 milhões de reais, com o uso de recursos não reembolsáveis. Para o presidente do BNDES, Diogo Oliveira, a tecnologia empregada na Internet das Coisas é a que mais vai ter impacto na vida da população nas próximas décadas. Essa tecnologia da Internet das Coisas provavelmente será a tecnologia com maior impacto na vida das pessoas nas próximas décadas, o que não é pouco diante do que a gente vive hoje. Ela está baseada em três tecnologias já conhecidas e que estão revolucionando a maneira de se fazer quase tudo, que são, a seu tempo, a computação em nuvem, a inteligência artificial e as tecnologias de Big Data. A grande agregação de valor se dá na integração, na formulação das soluções, na integração das tecnologias e na melhor utilização dessas informações. E nesse particular, o Brasil tem grandes capacidades, tem grande competência e tem a possibilidade de realmente tirar grande proveito dessa nova tecnologia. O ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, participou do lançamento da chamada de projetos e afirmou que essa tecnologia, a Internet das Coisas, é a bola da vez e que o Brasil precisa se igualar a outros países. A bola da vez do mundo hoje é a Internet das Coisas. E a participação do BNDES com o seu apoio é fundamental. Vocês vão ver aqui pela apresentação o universo de ações que poderão ser atendidas, a importância da integração e do apoio desses recursos com o BNDES, para que a gente possa cumprir os nossos objetivos, que é preparar o Brasil para que nós possamos estar, no mesmo momento que os outros países atingirem a sua plenitude na utilização, na implantação da Internet das Coisas, nós estarmos também vivendo o mesmo momento. Informação na palma da mão. Um aplicativo lançado pela Conab divulga os preços dos produtos hortifruti e grangeiros desde a origem até a chegada ao mercado. Ganham com isso produtores, comerciantes, atacadistas e consumidores. Quem mostra essa novidade é a repórter Cleide Lopes. Os produtores, comerciantes e consumidores já podem acompanhar diariamente de forma eletrônica e sem sair de casa a subida e descida dos produtos hortifruti e grangeiros em todo o país. E assim, aproveitar preços mais baixos ou modular a tabela de valores praticada de acordo com a movimentação do mercado. Isso é possível graças a um aplicativo que acabou de ser lançado pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. A novidade agradou essa produtora familiar. Ela produz e comercializa cerca de 500 caixas de hortifruti por semana, entre milho, cenoura, beterraba, tomate e folhagem. É perfeito esse aplicativo para nós, porque muitas vezes a gente sai da chacra e não está sabendo, não estamos informados de quanto nós vamos vender nosso produto. Então a gente olha no aplicativo e imediatamente a gente sabe quanto a gente pode comercializar ou não. Para a gente saber como é que está o comércio fora, se o preço está alto, se não está, alguns produtos vêm de fora, mexe com o nosso mercado aqui. Então, com certeza é importante. Essa administradora compra por semana para o restaurante que administra 20 caixas de produtos, entre verduras e folhagem. Para ela, o aplicativo será bastante útil para comparar preços. Eu já vou ter noção do valor dos preços das mercadorias. Já para o comerciante Alex, que compra por semana 2 mil quilos de vegetais para abastecer o seu mercado, o aplicativo vai ajudar a garantir bom preço para o consumidor. A gente vai descobrir onde está para comprar mais barato, entendeu? O que a gente compra mais barato, a gente vai repor a mercadoria na prateleira para o cliente mais barato também, né? O aplicativo Pro Horti Seasas disponibiliza para o público em geral os preços diários de 48 produtos hortigrangeiros nas 40 centrais de abastecimentos do país. O acesso é gratuito, basta que o interessado baixe o aplicativo no celular ou no smartphone. Hoje a gente já tem 40 entrepostos divulgando essa informação no aplicativo e a gente pretende que os 69 entrepostos de hortigrangeiros do país abasteçam a Conab com essa informação e que chegue ao produtor, ao comerciante atacadista e até ao consumidor final. A gente não pode estabelecer preços de mercado, mas quanto mais transparência, o mercado vai se autorregulando. Como você viu aí na reportagem, o aplicativo Pro Horti Seasas é gratuito e está disponível para os celulares Android e iOS. Aproveite a novidade e boas compras. E nós ficamos por aqui. Você pode rever todas as reportagens no YouTube e acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet. Uma boa noite para você e continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa noite para você e continue aqui na NBR.